A Débora está com o carrinho cheio de decoração de Natal. Já comprou vários desses neste ano. É parte do trabalho dela. A gente faz atendimento aos clientes, então a gente tem algumas centrais de relacionamento pelo Brasil. Estou fazendo uma passagem para montar essas árvores de Natal, essas decorações nas nossas centrais. Na loja, as prateleiras de enfeites são repostas todos os dias. A Tádila, que é supervisora, diz que bolas de algumas cores e de tamanho médio, por exemplo, já acabaram até no estoque. Uma coisa que aumentou bastante, além da procura pelos enfeites, foi por pessoas que montam árvores em casa. Os nossos decoradores, cada um dá uma ideia diferente. Às vezes vem com uma ideia, mas os decoradores dão uma ideia melhor. Aí já vem com mais opção. A Heloísa veio comprar uma árvore de presente. Eu faço questão, porque realmente fica lindo, né? É um símbolo muito bonito do Natal. Nessa loja especializada em iluminação, a decoração externa, com renas que se mexem, caixas de presentes, anjos iluminados, está sendo procurada até por pessoas de outros estados. Público geral, a gente atende o Brasil todo. Tanto com decoração para residências, prefeituras, sai para todo lado. Boa parte do que é vendido nesta loja é de fabricação própria. A produção começa bem antes do Natal, lá em fevereiro, para ter estoque de sobra em dezembro. Mas, neste ano, as vendas surpreenderam. Cresceram cerca de 70% e aí foi preciso voltar com a equipe para a fábrica para produzir novas peças. A gente já colocou mais em fabricações, né? Que vendemos já bastante. Então, a reposição está chegando mais aí em qualquer momento, né? Este ano, o desejo por um Natal de luz e enfeites parece ser maior. E a gente vê que está muito aquecido as decorações de Natal também. As vendas deles estão presentes em várias lojas de Goiânia, tanto para as lojas também que estão decorando, quanto para o consumidor final que faz sua decoração de Natal para este final de ano. Podemos notar que as lojas estão em alta rotatividade de venda para este final de ano nos produtos de Natal. Tchau, tchau.